Doce cartas de um ciclo. Uma carta citar. Sua leitura começa. Comece a carta final. É meio bizarro. Eu sei, esse baralho todo é meio estranho. Onde você achou isso? É uma regra não usar o baralho de outra pessoa. E daí? Quem vai primeiro? Siga as negras e não poderá ter medo. Oi? Jamais deixando o baralho de desvanecido. Que horror. O Eremita. O Mário. Essas perguntas são a morte. Quem você vai ver? Na hora de morrer. Quem é o próximo? A hora de morrer. A hora de morrer. A hora de morrer. Quem é o próximo? Legenda Adriana Zanotto